Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia Esse é o ponto de boa Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer A gente finge acreditar, fala que não vai se apaixonar, viu? Ninguém segura o que o coração já sentiu. Estava tudo isso, gente. É só bonito. Se encaixou no seu, o doce, o sabor da tua boca, a química bateu com força. Olha só quem chegou! Oi! Ai, nem precisa, Bete. Quero de sempre. Ai, eu lembro. Tô com saudade do meu cappuccino. Não, os americanos fazem coisas iniciosas. Não, eles são referências na cafeteria, também. Chega aos seus pés, Bete. Realmente o seu é de outro nível. Ó, para vocês. Olha, de vocês já é por conta da casa, tá? Não precisa ficar me comprando, não. E aí, vocês vão me contar da viagem? Acredita que a Carolina não me contou nada? Foi incrível, sério. A gente fez tanta coisa que eu acho que faltou tempo, né? E a tia do Bruno foi super legal. Deixou a gente fazer de tudo um pouco. Queria eu ter tido a oportunidade de viajar com o namorado na idade de vocês, assim, sozinhas. E a tocar o terror. E o pequeno Chico, como é que tá? Só chora, acredita? Eu mal cheguei e já quero ir embora. Não, fica tranquila, eu juro, é uma fase, vai passar. Tomara. Tomara, Bete. Então deixa eu ver se eu decorei. Um cappuccino, com leite de castanha, um pouquinho de canela e uma pitada de sal. Melhor impossível. E você, Bruno? É suco de laranja, tá bom pra mim? Tá ótimo. Já vem, então. Ah, depois eu quero ver as fotos, hein? Pode deixar. Sou carioque desde cedo. Tomo caldo, mas nunca deixo. Dá um mergulho no mar. Moça, seu chameco. Mostra do seu beijo. Nos seus braços eu quero ficar. Eu quero ficar. Oi. Seis quilômetros e trinta minutos. Uau. Vocês bem que podiam me acompanhar, né, numa dessas corridas no aterro? Talvez eu vá, numa próxima encarnação. Eu vou. Mas só assistir. Eu faço a pipoca. Mãe, realmente você encontrou a funcionária perfeita. Nossa, assim eu fico lisonjeada. Cris, eu não sei bem se isso foi um elogio ou não, hein? Ah, tá. Ué. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não iam chegar só amanhã? Não, a gente chegou ontem, na verdade. Ai, que... Calma, eu tô dojento também. Assim, eu posso pular essa, mas eu tô muito feliz em te ver também, tá? Ó, pode ir me contando tudo. E... Calma, porque primeiro, presente. Ai, que bom que vocês voltaram. Tava com saudade. Também. Também, quanto tempo. Obrigada, Liz. De nada. Obrigadinha. Amiga, eu não trouxe nada pra você. Como não ia ficar putinho aqui, o melhor do mundo? Oh, já sei. O lugar que você mais gostou foi a escola de cinema que você vai estudar ano que vem. Você não tem noção. Noção. Ai, que saudade. Sério. Cara, assim, eu não. Porque assim, foi o momento mais tenso da minha vida. Ai, que exagerado. Não, exagerado porque não foi você se declarando na frente de sei lá quantas pessoas, né? Oh, 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 pegação aqui não. Lugar de respeito. Falando nisso? Você já... Mentira. Miga. Ué, o que que vocês estão falando aí? É que ela viu a foto da escola e tá chocada assim, tá? É. O lugar é enorme. Sim, sim. Várias opções de leitivas, né? São o dia inteiro de aula. Aí você sabe que se depender dela, vai estudar 12 horas por dia. É, eu não duvido. Se bem que é Nova York, né, gente? Eu não ia sair de um produto. Tá. E um presente. Vai, abre. Amiga, você não existe. Sério. Vamos ver, hein? Amei. Gostou mesmo? Ai. Gente, que fofo. Nossa, amei. De verdade. Hello. Oiê. Hum, que delícia. Mãe, isso é um ambiente de trabalho. Você já pensou se a vigilância sanitária chega aqui e vê você tacando farinha nos seus funcionários? Que foi extintivo. Você tá imunda. Eu já não tô acreditando limpa. Mãe, você viu o presente que a Trix me deu? Deixa eu ver, o que que é? É um diário de notas. Eu anoto a nota que eu dei, o livro que eu li, o que eu achei. Nossa, é linda. Ela vai te dar um desse por mês? Nossa, que exagero, né? Exagero. Você vê tanto. Ai, tenho tanto orgulho de você, filha. Que filha. Você pode manter esse bom humor hoje à noite? Ué, mas quando é que ele não tá comigo? Que piada boa. Bem curtinha, engraçada, né? Não, mas é sério, filha. Hoje é uma noite muito importante pra mim e o Tomás tem que... Ah, nossa, ainda tem esse garoto. Por que que eu tenho que conhecer ele? De novo? Porque ele é filho do meu namorado? Porque é importante pra mim? Poxa, Carolina, por que que você não pode ser essa menina doce o tempo todo? Quando é que eu não sou? Toda vez que eu falo qualquer coisa do Carlos ou do Tomás, ou eu tento aproximar vocês. Mãe, ele é seu namorado, não é meu. Não tem que ficar bajulando esse cara. Julando? Eu não tô falando nada disso. Tô pedindo só pra você não virar essa menina redia que você se transforma toda vez que eu falo nele. Prazer, essa também é a Carolina. Carolina. Vai pra lá. Pessoal, vem aqui pra você falar. Não suje o vi... Limpa, Carolina. Beta! E aí, partiu praia? Onde que você se meteu? Ah, eu tava recebendo umas paradas pra minha mãe. Mas tá tudo bem? Aham. Que bom. Oi, Beta. Oi. Ai, antes que eu me esqueça, o desenho ficou perfeito. Então, ó, manda a bala pra gente finalmente ter um cardápio decente nessa confeitaria. Eu não aguento mais essa prancheta aqui. Eu não sei nem o que dizer. Obrigada, Beta. Imagina eu que te agradeço, Beta. Você é tão talentosa. Ó, deixa que eu não demoro, tá? Eu só preciso digitalizar os desenhos, formatar o cardápio. Aí eu te mando a versão final por e-mail, pode ser? Claro. E, Carol, sobre hoje... Você viu quem chegou? Você... Hã? Pode. Ah, não. E o que foi aquilo ali? Ali onde? Um momento esquisito com a Beth. Ó, a Amanda. Ai, que dramática. Por que ela tá fazendo teatro ainda? Ué, gente, o que aconteceu? Deve estar refazendo o guarda-roupa, né? Quantas amandas a gente teve nesses últimos tempos? Muito milhares. Bom, menina, esse papo tá muito bom, mas eu preciso ir nessa, tá? Ué, por quê? É que tem um amigo meu voltando de viagem pro Rio, aí eu quero encontrar com ele. Tá. Mas tá a gente se ver? Claro. Vê de cinema em casa. Hum... E aí, amiga? Quando é que a gente vai ficar sabendo mais dessa viagem? Quando a gente souber mais sobre o que rolou ali com sua mãe? Tá. Eu conto pra vocês no caminho. Vamos? Tá. Beleza. Pega tudo aí. Relaxa, Carol. É só um jantar. Você mesma falou, não foi? Esse cara vem o quê? Uma vez por mês. Mesmo que apareça toda semana, ele não vai ficar trazendo filhos sempre junto, né? Eu não tô com a mínima vontade de passar por isso agora. Posso dormir com uma de vocês hoje? É... Combinei de ficar no Alex. Se você quiser não dormir lá em casa, pode ficar à vontade. Sério, tá impossível com o Chico chorando 24 horas. A gente pode fazer assim. Eu vou pro jantar e você lá pra casa. Que horror, Tricks. Não, eu amo meu irmão, lógico. Eu só amo um pouquinho menos quando ele não me deixa dormir. E você? O que é que você não encara isso de uma vez? Alguma hora vai acontecer, não vai? Por mim, não. Conhece, beijo, tchau. Vai ser mais fácil do que você imagina. Ai, eu não quero conhecer esse garoto. É a última coisa que eu quero. Por que ele tem que vir pra cá? Ficasse lá em São Paulo. Posso ir no seu lugar, então? Que? Mentira. Amiga, você já era maravilhosa. Precisava de mais. Cabelo novo, vida nova. Hum, vida nova ou boy novo? Isso sempre, né? Que bom te ver, amiga. Eu também estava com saudade. Vem cá. De quem vocês estavam falando, hein? Ah, do novo boy da Carol. Novo boy? Por que eu não tô sabendo disso? Ah, ela só tá sendo palhaça e tentando me tirar do céu. É, não deixa de ser verdade. É boy, não é boy? E eu novo na sua vida. Quem me chamou? Boa tarde, meninas. Boa tarde, Josias. Alguém aí quer um mate? Nem precisa perguntar. Pode deixar aqui com a gente. Saindo três com limão e um sem, que eu sei, hein? Primeiro com limão. Trabalhando bastante, Josias? Ai, obrigada. Solta de rachar, né? Tá. Geladinho, gente. Já passaram protetor? Lógico. Aí, obrigada. Obrigadão, gente. Valeu, Jardim. Tchau, tchau. Obrigadão. Gente, vem cá. Alguém pode me contar o que que tá acontecendo? Ah, não é nada. Só vou conhecer o filho do namorado da minha mãe. Jura? Pode ser também? Ele não tem a nossa idade. Amanda? Tinha que tentar. Se bem que você podia ir comigo sim. Tá vendo? Se eu não tivesse tentado, quando é que vai ser? Vai ser hoje, lá em casa. Hoje? Hoje não dá, amiga. Eu marquei de sair com boa academia. Alguma hora você vai chamar esses garotos pelo nome? Ué, se eu chamo pelo nome, vocês ficam perdidas querendo saber quem é. Mas faça assim, né? E... Ah, amiga. Minha mãe pediu pra eu cuidar do Chico, então... Não sei até que horas eu vou ficar nessa função. Não. Por favor, vem comigo. Eu não faço por você. Aêêêêêê! Ah, menos, vai. Senão eu desisto. Vai, gente. Depois dessa, eu vou até dar uma caída pra me livrar dessa noite com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha vida tá de cabeça pra baixo em falta dela. Tá sentindo esse cheiro? Não fui eu? Não, ele tá quieto na dele. Deixa ele lá. Fica aqui. Coisa, a gente troca. Agora é com você. O que você acha? É, eu troquei antes, então agora é a sua vez, né? Nada disso, ele é seu irmão. Meu Deus do céu. Ah, mas eu não tenho culpa, né? Mãe? Oi, cheguei. Tudo bem por aqui? Mais ou menos. O que que aconteceu? Bomba, tia. Me dá, me dá. Esse menininho, meu Deus. Todo seu. Obrigada, filha. Tchau. Escapou desse, hein? Eu nunca fiquei tão feliz de ver sua mãe na minha vida. Ô, Bruno, você prometeu uma sessão de cinema. E eu quero aproveitar esse tempo sem o Chico pra assistir o filme da avaliação. Ah, mas você já assistiu esse filme umas mil vezes. Você pode fazer resenha de cabeça se quiser. Mas não é qualquer resenha, né, Bruno? Eu tenho que avaliar as técnicas, eu... Eu tenho que mostrar pra eles que eu tenho o olhar certo pra estudar lá. Tá bom, ok, né? Hum. Hum. Tchau. Ô, mãe, tá tudo bem? Tá tudo perfeito, tudo ótimo. Eu só apoiei muito rapidinho, nenhum problema aqui. Quase que você teve um problema, tá? Pensei em te dar um bolo hoje. Você jamais faria isso. Que chato ser eu, previsível. Preciso mudar, né? Não. É só porque você é a filha mais maravilhosa do mundo que alguém poderia ter. Ô, mãe, o que que tá acontecendo? Você não tá bem. Não, eu vou lavar o que eu sujei. Não sei de onde você tirou isso, filha. Tá tudo ótimo. Tô bem, tô ótimo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não canso De ficar chocada com esse filme Sério, essa fotografia Esse figurino Minha crítica vai ser toda positiva Se bem que eu acho Que eles vão gostar Se eu só falar coisas boas, né? Eu tenho que achar algum defeito Com uma coisa errada Eu amo esse vestido Você tá linda Você também tá linda Obrigada Você é realmente uma filha muito incrível, viu? E você é realmente uma mãe incrível, viu? Apesar de ficar insistindo Nesse jantar com o filho do Carlos, né? Ai, mãe, eu sei que eu sou chata às vezes, mas... Poxa, é difícil pra mim ainda Eu nunca vi você namorando antes Eu sei que é bom pra você Ter uma companhia de vez em quando Mas não é como se vocês fossem casar, né? Então eu não entendo Por que que eu tenho que conhecer esse garoto? Eu que não entendo, filha Por que que você implica tanto com o Tomás? Ele é um menino tão inteligente Ele adora música Você vai adorar ele E o Carlos, o Carlos, ele... O Carlos, ele é mais especial Você vê, eu nunca falei De nenhum outro namorado pra você Muito obrigada Se já é difícil com um Imagina com vários Eu prometo que eu vou tentar melhorar Tá? Vocês se veem quase nunca, né? Então... Acho que não tem problema Dividir um pouquinho com ele Mas com ele, tá? Não coloca o Tomás nessa Interfone É o Carlos Ô mãe Não pode deixar a pessoa entrar Sem saber quem é É o Carlos e o Tomás, filha Ou a Beta Como assim a Beta? Ué, eu chamei ela pra jantar com a gente Poxa, filha Eu não te falei que era um jantar em família? Mas a Beta é da família Alô? Oi, amor Abriu? Tá Vamos Boa noite, Bete Boa noite, querida Tudo bem? Oi Então vocês já se conheceram? Ah sim, já me apresentei tudo O que aconteceu? O Tomás passou mal Acho que ele comeu alguma coisa na estrada Que não fez bem, né? Então achei melhor ele ficar no hotel descansando Poxa, que pena E você, Carol? Hein? Como é que estão as últimas semanas de férias? Ah, tá bem mais legal agora que as meninas voltaram E como que foi sua vinda? Ah, viagem é sempre cansativo, né? Mas quando você tem assim um jantar com uma mulher linda dessa A gente esquece qualquer coisa, né? Tá, eu e a Beta a gente já volta Tá bom Essas duas, viu? Melhor notícia do dia Que o garoto tá passando mal Ah, você acha mesmo que ele tá passando mal? Ele só não quis vir O que significa que ele tá do nosso lado Olha, eu acho que você não devia levar isso como se fosse um jogo Não tem ninguém contra você Ai, eu sei, Beta Mas poxa, não pode ficar do meu lado pelo menos um pouco? Eu falei pra minha mãe Tudo bem ela querer curtir o namorado Mas não precisa me colocar nisso, né? Pelo visto, o garoto pensa do mesmo jeito Ai, agora que eu posso finalmente tirar a minha cabeça desse jantar Me conta O que aconteceu? Por que você chegou atrasada? Ah, não Foi nada, não É que eu tava... Meninas, tá pronto Vamos jantar? Bora jantar? Depois de tudo que aconteceu, é sério isso? Eu não vou guardar esse segredo da Carol Ninguém te quer aqui Você não quer ele aqui Gente, chega, tá? Eu não aguento mais Espero que vocês gostem Que coisa mais linda, hein? Hum, que delícia Eu tenho certeza que deve estar muito bom, hein? Olha, muito bom? Eu não sei não Minha mãe é uma confeiteira de mão cheia Agora, pra salgado, pode ser um pouquinho assustador Caralino Ah, mãe Mas pra que fazer salgado tão bem Se você já faz doces maravilhosos? Hum? Não, mas não Pode ficar tranquila, tá? Eu tenho certeza que eu vou gostar Tá bom? Até porque eu tenho assim um paladar super infantil Até você, Carlos Não, mas deve estar bom Vem comer um Eu sabia que o ensino médio era difícil Mas não tanto assim 14 matérias A gente não tinha nem metade disso no ano passado Português se dividiu Matemática, ciências Pra piorar Química, física Eu não sei como você fez faculdade disso Não sei Realmente Eu me apaixonei Logo no primeiro capítulo de Os Garotos Corvos Você sabia que a escritora, ela vai pra São Paulo este ano? Mãe, você podia combinar de ver o Carlos, né? Bem nessa época Que aí eu ia conseguir ter o autógrafo dela Eu ia ficar muito feliz Queria muito o autógrafo dela Imagina, amigo, o autógrafo dela Você tinha que combinar isso? Beta, me ajuda a tirar a mesa? Uhum Obrigado Obrigada Ai, que orgulho Demais, né? Tá sempre feliz Foi tranquilo Nem doeu Pelo jeito, não Você falou o jantar inteiro Ai, amiga Eu pensei que ia passar mais rápido desse jeito Pra você, né? Eu vou a jeito, né? Eu falei Eu não sei qual é a sua implicância com ele É muito gente boa E assim Eles super combinam E a sua mãe tá feliz Combinam A distância Amiga Eu não quero ninguém entre a gente Fala sério Você sabe o quanto foi difícil Pra tudo voltar ao normal Pra minha mãe Tá bem? Eu sei Mas você não vai perder ela por isso Carol? O que foi? Carol? Casar? Vocês vão casar? Quando que vocês queriam me contar isso? Na verdade faz tempo já, Carol Que eu tô tentando ter essa conversa com você Mas toda vez que eu falo do Carlos Você foge? Não pode ser ver Carol Calma Calma, Betta Eles tão brincando de namorar E agora eles vão casar Carol, ninguém tá brincando aqui Carol, aconteceu Talvez mais rápido do que a gente pensava Mas aconteceu E o Carlos recebeu a sua proposta Pra trabalhar na escola E precisava de um apartamento pra morar Morar? Morar Carol Não Vai ser melhor pra gente Pensa A gente finalmente Vai poder ter uma família, Carol Quando você resolveu me atravessar E me colher do galho que me deixava Suspensa no galho Isso só pode ser mentira E por que que seria? Por que que seria? A minha mãe decide se casar e nem me consulta Mas quem vai casar é ela, não você Por que que precisa da sua permissão? Não precisa ligar pra elas, Carol Vai ficar tudo bem É Mas eu preciso de amigas comigo agora Tá Foi mal Não foi minha intenção É só que Não é a pior coisa que poderia acontecer Peraí, peraí, peraí Depois você fala com elas? Não, deve ser importante Calma E aí, já acabou o jantar? E onde será que a Amanda se meteu? Opa, ligaram pra quem perdeu o celular, né? Eu achei no chão da rua Fala pra ela que não dá pra ficar andando mole assim, não Como assim, garoto? Não é assim que a vida funciona, não, viu? A minha é Principalmente quando a dona do celular é super gatinha Gente, vocês caem em todas Ai, só você pra me fazer rir num momento desse, né? Que momento? Peraí Vou falar com ela rapidinho, tá? Pede um assai pra mim Amiga, o que aconteceu? Eu não queria estragar a noite de vocês Desculpa Eu liguei pra desabafar mesmo Mas amanhã eu conto Mas aconteceu alguma coisa? Não Não era pra isso Deixa pra amanhã Vocês vão estar na confeitaria? Claro que a gente vai, Ami Tem certeza que não quer falar nada agora? Tenho Não se preocupa Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tá bom Dorme aqui hoje Foi mal O Alex tá meio que me esperando Você vai ficar bem? Se quiser eu posso ligar pra ele Conversar e explicar que... Tá Pode ir É... vai ser bom Ficar um pouco sozinha Bom Qualquer coisa Só gritar Pode ser agora Tchau, Carol Tchau 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 Você pode me contar o que está acontecendo? Só não quero ficar naquela casa vazia. Espera, deixa a luz entrar, essas paredes não vão te alcançar. Errar outra vez não te faz esquecer. Faz do agora o que vai nos eternizar. Filha, eu jamais quis te magoar. Eu não imaginei que as coisas fossem... É pra ser uma coisa boa. Foi você que me disse milhares de vezes pra eu ter de novo uma vida, pra eu conhecer gente nova. A confeitaria tá lá funcionando porque você me incentivou. Eu tô funcionando porque você me incentivou. Eu nem sei o que seria de mim sem você, filha. Nada disso estaria acontecendo. E agora... Tem o Carlos, que me faz um bem tão grande, filha. Eu finalmente tô me sentindo amada de novo. Eu tô me sentindo segura, feliz. E aí surgiu essa oportunidade dessa vaga pra ele trabalhar na escola. Por que não aceitar? Por que não ele vim morar aqui com a gente? Que era uma coisa que eu já tava pensando. E sempre, filha. Sempre. Pensando em você e no Tomás em primeiro lugar. Porque a gente é assim. Eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem. O Tomás é um menino tão inteligente, tão especial como você. Você vai ver como você conhece ele. Filha, você é minha parceira, minha companheira. A gente vai ficar juntas até o fim. Nunca vai mudar nada, nada. Só vai somar. Entende? Eu não fiz por mal, filha. Tudo que eu faço é pensando em como melhorar a nossa vida. Posso ficar um pouco sozinha? Pode. Pode. Como é que você veio até aqui? Pensa. Se não você cai. Perde o que te alimenta até existir. E a outra vez Não te faz esquecer Faz do agora O que vai nos eternizar O que vai nos eternizar Toda vez que você chegar Eu vou estar de pé Eu vou debruçar a saudade do meu corpo no seu Meu corpo no seu A Juliana falou que o Flávio ia te ligar Não, ele me procurou sim Para falar de uma startup que ele está criando sobre recicláveis Bem interessante Bom dia Ô filhota, já começaram as aulas? Claro que não, pai, ainda faltam duas semanas Por que você acordou tão cedo? Você marcou um compromisso agora? Não, perdi o sono Ô Marta, então, deixa eu te explicar É mais ou menos o seguinte Eles vão espalhar algumas máquinas pela cidade As pessoas levam seus recicláveis Depositam na máquina E aí Amém? No way, no way You got me playing on your sideshow No way, no way And now you hear me on the radio No way, no way You got me playing on your sideshow No way, no way And now you hear me on the radio Simon, obrigada, viu? Eles amaram. Carol, você pode parar de me ignorar? Por favor. Nossa, ainda bem que vocês chegaram. Alguém pode, por favor, apagar o dia de ontem? E o de hoje também? Você tá bem? Eu tô chocada com toda essa história. A Beta contou pra gente. Eu tô com raiva, me sentindo traída. Eu queria ter outra mãe. Você não sabe o que tá falando. Como assim? Claro que eu sei o que eu tô falando. Minha vida tá de cabeça pra baixo por causa dela. Então sim, queria ter outra mãe. Amiga, calma. Vai ficar tudo bem. E você tem a gente aqui com você? É. Se precisar de uma nova casa pra morar, sabe que a minha porta tá sempre aberta. E, amiga? Sabe o que eu acho que seria uma ótima distração nesse momento? Um boy novo. Um boy, né? Que não tem nem um velho. Como é que eu vou ter um nome? Se eu fosse você, eu ia lá atender. Ah, eu não tô muito no clima, não. Mas... Sério, Carol? Será que esse menino nunca mais entra aqui? Verdade. Essa pode ser sua última chance e única. Vai lá, atende. Bom dia. Já conhece a confeitaria, que é o cardápio? Não, valeu. Eu só tô esperando alguém mesmo. É... Tem certeza? Olha, a gente tem um cupcake de açaí maravilhoso. Sério, se você gosta de cupcake, gosta de açaí, de vez pra mim. Ai, que bom que vocês já se conheceram. Esse é o Tomás, filho do Carlos. Carol, minha filha. Não, não, não. There's somebody's out of me And my cookout coming up Comin' down from the clouds Do you miss the attention? Loss of connection Got ahead of yourself And you lost your direction That digital affection Summerflex, summerflex Put it on the internet Burn so bright But you're never really feeling it Your friends look nice But you click so tight Ain't nobody getting into it Took a while to receive But you're getting the message The message Am I Good enough For your love Sorry if I don't finish Your description Here we are Playing down I don't wanna be part Of your picture Na, 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 na Somebody tell me Am I cook, 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 enough? Comin' down from the clouds Do you miss the attention? Loss of connection Got ahead of yourself And you lost your direction That digital affection Yeah Summerflex, summerflex Put it on the internet Burn so bright But you're never really feeling it Your friends look nice But you click so tight Ain't nobody getting into it Took a while to receive But you're getting the message The message Am I Cool enough For your love Sorry if I don't finish And my clock can't call enough Ah Yeah He algo Purple Sho-motion I was I was Just Home Who I was Like I was 3000 And